Hoje é quarta-feira de cinzas e com o fim do carnaval começa a quaresma, período de 40 dias antes da páscoa, segundo a tradição cristã. Nesta época aumenta o consumo de peixes e frutos do mar, o comércio já está preparado e com a expectativa para faturar nas vendas. Aqui, pode balançar. Na manhã desta quarta-feira o movimento em algumas peixarias de governador Valadares já estava maior. A procura pelos consumidores era variada. Tem que comer o bacalhau a menos uma vez no ano, né? É tradição também, né? O pessoal comeu o bacalhau na quaresma, né? Dourada, para fazer a muqueca. E o senhor come essa muqueca tradicionalmente só na quaresma? Quais dias? Me conta. É só na quaresma que eu gosto de comer. No dia de quarta-feira de cinza, que é hoje, entendeu? Tradição também é o que motiva o Paulo a comprar os peixes logo na quarta-feira de cinzas e manter o consumo ao longo dos 40 dias. O mecânico faz questão de trazer as filhas, as pequenas Mariana e Cecília, para desde cedo aprender sobre o costume da família. Já vem desde a época de avó, pai, mãe, a gente sempre mantém essa tradição. E está passando para as crianças? Passando para as crianças, já trazendo para aprender desde cedo. Entendeu? E você, a Mariana. Mariana, você gosta de qual peixe? Você sabe assim, você lembra? Filhazinho. É? E por que você gosta de peixe? É porque não tem espinha. E você, você vai comer lá na casa da vovó hoje muito peixe? Sim. É, você vai comer assim, que tanto? Carlos é proprietário de uma peixaria no mercado e aumentou o estoque de pescados para o período. O empresário conta que para este ano apostou mais em filés de peixes, que tem tido uma procura maior. Os preços variam a partir de R$ 43,90 o quilo. Hoje a gente investe mais nos filés de peixe, né? Porque o pessoal quer uma coisa mais prática, sem espinho, sem pele. Então a gente tem investido bastante em filés de peixe. É um peixe que está vendendo mais hoje. Entendeu? E também temos as tradicionais, né? Que são os surubim, as douradas do Belém, dourada do Pantanal, as piramotabas. A gente tem uma variedade muito grande. Uma boa notícia para os consumidores é que os preços de muitos pescados não sofreram reajuste. Os valores têm variado entre R$ 25,90 a R$ 45,90, os de água doce, e de R$ 35,90 a R$ 119,90 o quilo, os de água salgada. Nessa outra peixaria, o Pedro afirma que a expectativa inicial é de um aumento de 10%, mas vai se adequando de acordo com a demanda. A expectativa é de 10% a mais, mas se no decorrer da quaresma, dos 40 dias, a gente vê que vai evoluir, a gente pode acrescentar mais esses pedidos. É, eu vou dar uma ideia aqui, viu, produção? Fazer umas pautas aí de várias receitas, né? De assados, fritos, cozidos de peixe e frutos do mar. Porém, a dica que a gente está passando sou eu. Então eu quero que coloque aí na pauta que vai trazer a guloseima numa vasilinha e vai entregar aqui para o apresentador. Viu, produção? Alô, Dani!